Ó, então aqui, começamos com o bacon, certo? Certo. E azeite. E alho também, essa daqui vai o alho também. Também vai alho. Ó, então eu, assim, particularmente, gosto muito do feijão branco com... Frutos do mar. Com frutos do mar. Mas geralmente, em 90 dos 90 lugares que você vai comer, a palavra é a certa, que todo mundo vende isso, né? Feijoada de frutos do mar. Ela é feita com feijão branco. Então eu tentei mudar um pouco, né? Botar o feijão vermelho. Mas tá na mesa, né? A gente, quando ficar pronto, mostra as duas, né? Claro. Porque a gente mostra que tem as duas opções. Então a gente vai colocar, vai chutar o bacon. Eu e você acabamos com a... Ah, não. A da produção convencendo ele a fazer assim. Mas tudo bem. A culpa é da Roberta, ó. Ah, é, da Roberta. Metade minha, metade sua. Isso aí, a gente divide a culpa, divide os sabores. Gente, deixa eu ler uma mensagem aqui que eu achei super bacana. É do Marcelo Barion, do Ipiranga, aqui em São Paulo, do bairro do Ipiranga. Ele disse que está no... Mandou uma mensagem pra gente, dia 1º de março, dizendo que estava no primeiro dia de férias e que ia assistir os programas todos os dias e que iria, porque queria pegar o dia da feijoada de frutos do mar. Então está aqui para o Marcelo Barion. Chegou o seu dia! Espero que você esteja de férias ainda e nos assistindo. Bom, se você não tiver, você vai acompanhar depois dessa receita. Porque fica tudo no nosso site, dchef.com.br, ou no nosso Instagram, arroba dchef.com.edu. Fica tudo ali explicadinho e não tem erro. Começamos por onde essa daí? O bacon, né? Agora a gente vai entrar com o alho também. É caprichado. É, não sei se é estudo, né? Eu trago exagerado, porque vai que você quer usar, a gente usa. Tá, bota tudo, né? Meia xícara, põe aqui, ó. Ele fala, mas ele gosta. Porque... Eu gosto, acho que é uma característica sua. A gente não pode... É, não pode mudar. É quase uma assinatura, né? É, uma assinatura. Em casa eu uso... Guto Medeiros. É que você não sabe. Alho. Guto Alho, ó. Sobre o nome dele. Guto Alho Medeiros. É o Guto Alho Medeiros, ó. É tipo o nome de lutador de MMA. É. Ainda bem que eu tenho parceiro, né? Aí frita bem. Frita bem, agora a gente entra. É... Com as cebolas. Ah, perfeito. Eu tava numa dúvida, Guto, um dia assim, que acho que é dúvida de muita gente em casa. Aham. A hora de colocar cada um deles. É. E aqui se você explicar... Lá na receita que vai pra página do The Chef, depois, tá o passo a passo, a ordem certinha do que vai ser colocado, tá bom? Não, mas você que tá acompanhando, a gente vai aprender... Observem direitinho e aí peguem depois o anotado só pra garantir, mas... Isso aí. Observem que a gente vai falar tintim por tintinha de hoje, né? Ó. Esse tomatinho corta ou não? Não, vamos botar inteiro, Edu, porque depois na apresentação ele fica bonito, né? Perfeito. Então, tomatinhos. Tomatinho. Diretamente no calor. Eeeeh. Então você que tá acompanhando, essa é a feijada de frutos do mar. Uhum. Você vai colocar a páprica defumada também? Vamos entrar com páprica. Agora? É. Vamos fritar ela um pouquinho, né? Leite de coco. Depois. Leite de coco depois? E aqui tem coentro? Tenho, bastante coentro. Ah, aqui é coentro mesmo, ó, Rô. Ó, confirma pra você ver. Confirmado. Era só pra treinar, treinamento. Tá certo. E esses camarões maiores aqui, pra decorar? A gente vai usar ele na cocção também, mas ele vai ficar mais pra finalização, né? Perfeito. Ó, posso usar aqui pra fazer uma propaganda, Gusto? Sem dúvida. Gente, ó, páprica defumada, essa páprica do Edu, ó. Somos líderes em vender muitos produtos com a cor de lar. Um beijo a todos. Aliás, ó, quero mandar um grande beijo ao Wellington e ao Wagner, que é outra empresa do grupo, a Natural Life, ganhou diversos prêmios, enfim. Essa empresa também é sensacional. Um beijo pra vocês dois, viu? Muito sucesso. E ao querido Zé também. Um pouquinho de gordura e vamos fritar a páprica, né? Pra não ficar com aqueles pontinhos de páprica, né? Que fica visível. Tá bom. Bom. Aqui a gente tá usando a defumada, mas quem quiser usar a doce, Gusto, pode? Pode. Pode também? Pode sim. Então aí entrou bacon, mais ou menos uma xícara, o hortado dos maiores. Isso. Mais ou menos duas xícaras no volume de tomate e uma xícara de cebola. Tá usando a cebolinha menor. É. Quem quiser usar a cebola roxa, aquela comum, também pode. Quem quiser usar a cebola branca picadinha, também pode, tá bom? Perfeito. Cortado em pedaços maiores. Agora a gente vai entrar com a lula. Panela, hein, Gusto? Oi? O fundinho de panela tá de feito, né? Fantástico, né? Lula. Isso. Então primeiro a entrar é lula. A lula. Picadinha. A lula diferente do polvo, ela cozinha nesse calor aqui. Uhum. O polvo não cozinha. Então o polvo eu tive que fazer uns calda nele antes, né? E eu trouxe mini polvos. Tá. Né? O polvo... É... Você faz na pressão ou faz sem pressão? Então, esse pequenininho eu fiz sem pressão. Tá. Mas o grande eu faço pressão. Geralmente o polvo de um quilo e oitocentos, dois quilos, eu coloco ele na panela de pressão só com uma folha de louro. Esse é o meu jeito de fazer, né? Tá. Coloco uma folha de louro, fecho e dou sete minutos de pressão. Sete minutos eu deixo ela esfriar naturalmente, abro e ela tá perfeita pra você... Sem líquido, sem nada. Sem nada. Você põe sem líquido algum. Sem líquido algum. Perfeito. Tá bom? Tem um pedido aqui da Márcia Regina de São Paulo. Você tem alguma dica de como proceder na hora de comprar a lula congelada? É, escolha uma marca da sua preferência. Impossível, da Mari Rio, que é espetacular, pode comprar. Qualidade, né? E você sabe como é que eu faço? Eu faço com três minutos só na pressão. O polvo? O polvo. O que que eu faço? Deixo ele lá só com a panela fechada. Eu deixo ele esfriar na panela fechada em três minutos só. Mas eu deixo sete. Perfeito. Porque depois eu gosto de caramelizar ele, geralmente. Eu não uso em outros preparos que vá calor. Eu uso ele só no caramelado. Faço um caramelo salgado. Você gosta do açúcar um pouquinho, né? Gosto dele do caramelizado. E dá um sabor diferente mesmo. Nossa, fica muito gostoso. Eu senti no franguinho ali quando a gente fez. Tá bom. Aqui, ó. Ó a lula, ó. Como é que já ganhou corpo. Perfeito. Com o calor dela. E a lula não precisa então do pré-preparo? Não. O polvo, sim. Sim. Vai entrar agora ou não? Vamos entrar com ele. Então entrou a lula, agora o polvo. Esse é mini polvo. Mini polvinhos. Ó, legal. Ó, não tem como ficar mais ou menos essa receita, hein, Rô? Não tem mesmo, olha. Receita perfeita que você que tá acompanhando. Que original usar mini polvinhos. Legal, né, Lu? Legal. O que acontece, Rô? Ele, além de ser gostoso, mais rápido de se preparar, combina com as... Não, obrigado. Essa é tua? É minha, mas só metade. E o que que acontece? Ele dá um visual depois, né? Olha aquele pratão lá que nós fizemos lá, ficou lindo, né? Verdade, ficou lindo mesmo. Eu te pergunto isso, Guto, porque surgiu uma pergunta aqui no WhatsApp, justamente de polvo. O Reinaldo, de São Paulo, disse que na feira vendem o polvo inteiro. Se ele tem que usar só os tentáculos pra fazer essa receita ou se pode usar todos pra ficar? Não, uso tudo. Tudo? Tudo, aqui ó. Aqui ele tá com cabeça. Vou usar o mini polvinho. Aqui, as cabecinhas aqui, ó. Aham. Pode usar tudo. Pode usar tudo, né? A única coisa que, por exemplo, esse polvinho é menorzinho, o outro pode cortar. Sim. Então você pode cortar os tentáculos depois de pronto, né? Até você corta os tentáculos. Ou pode fazer os tentáculos inteiros, aqueles bonitos também, ele vai cozinhar do mesmo jeito. Gostei. Bom, agora a gente vai entrar com os feijões. Ah, entrou feijão branco. É. A gente tem aqui, ó. Uma xícara bem caprichada, uma xícara e meia bem caprichada. Uma xícara e meia bem caprichada de feijão. É, feijãozão. Feijãozão, não. É, ele é meio fava, né? Esse aqui, né? É. Mas esse é feijão branco comum. Ele só cresceu. É, só cresceu. Né? Um pouquinho só mais, Edu. Não tudo, mas só mais um pouquinho. Pra caber, né? Isso, tá bom. Isso aí. Perfeito, ó. Feijão branco. O Guto caprichou, meu. Caprichou. O que tem de feijão aqui? Nossa. Meu Deus. Ó. Agora nós vamos colocar os vongoles. Os vongoles. Dá uma beleza, um sabor bem bacana. Nossa, prepara. Ó, esses aqui já estão semi-abertos, ó. É, eu dei um calorzinho nele, né? Posso pôr tudo? Pode. Ó, não tem problema. E vai dar um sabor. Esse calor que o Guto dá é interessante pra você ver. Aqueles que só abriu um pouquinho, mas abriu. É. Aquele que permanece fechado já tira. Isso. Não usa aqueles que ficaram fechados. Então, Guto, só pra eu conferir aqui e deixar todo mundo na mesma página. O que você fez antes, algum processo, foi o vongole e o polvo. O polvo. O que foi só limpo é a lula. Isso. E aí o bacon, né? Bacon. O carne. E agora vão os outros, os outros que eu quero saber que foi o processo antes. Os camarões também não são pré-fritos ou cozidos antes, tá? Então, ó, vamos arrumar eles aqui, colocar. Camarões também foram... Tô indo pra panela pela primeira vez, então. Isso. Tá bom. É, primeiro contato com a panela. Primeiro contato com a panela. Legal. É isso. Então, presto ao polvo e o vongole. Legal. Primeiro contato. É que assim, dizer que não teve preparação, teve, né? Porque teve uma limpeza, tudo mais. Então, teve fogo. É, é o primeiro contato. Boa, Rô. Tô gostando do teu jeito de explicar. Esse é o primeiro, você que tá acompanhando, esse é o primeiro contato dos camarões que você tá vendo aí na panela. Parece documentário de vida animal. Eles estão ali em contato com os outros animais, no caso do fogo. O vongole com o feijão branco, que é uma conversa muito bacana. Com o polvo que ele já viu no fundo do mar. Tem um talento pra narrar documentário que nem eu conhecia, viu? É. Documentário animal. Eles não conheciam ainda a cebola, não conheciam o tomate, uma razão óbvia. Tô conhecendo o alho. É, porque eles eram de outro tipo de... Outro mar. Outro habitat. Outro mar. É. Eles eram de outro ambiente, então... Olha... Nesse caso... Uns eram de mar, outros eram de lagoa. Não rolou muito o carinho junto. Mas todos agora estão já enturmados, como a gente percebe, eles estão bem próximos. Já fizeram o reconhecimento. Ó, vou entrar com os mexilhões. Mexilhão. O mexilhão também é a primeira vez na panela, Guto? Sim. Então não tem preparação prévia? Não. Tá bom. Tem que tomar cuidado quando for comprar mexilhão, que tem mexilhões aí que são congelados já, né? E se você descongelar, você tem que usar, né? Eu ia trazer com casca, mas eu preferi descascar, né? Eu sabia, outro dia a Roberta perguntou, e eu falei da qualidade muitas vezes de alguns produtos congelados, e é uma coisa importante, você saber se ele foi congelado ou drenado, ou seja, sem adição de água, porque assim, todos esses produtos do mar têm água. Claro. É como muitos legumes também, então... É. O que que acontece? Se eles serem congelados sem qualquer tipo de adição de água, por exemplo, é importante. É muito bom, né? Ah, legal. Bom, agora eu vou colocar os peixes. Aí, qual peixe que você recomenda? Aqui é cação. Mais com o steak, então. Mais firme, né? Até brinco na receita, peixe firme. Peixe firme. É. Um peixinho firme. Pode ser qualquer um, sendo firme. É um peixe que quando combina, ele vai. É, é um peixe que fica gostoso, ele não vai desaparecer no preparo, né? Então isso é importante. Legal. Você tá acompanhando o querido Guto Medeiros, que tá fazendo várias receitas, e você... A gente tá fazendo a linda. Gente, aí vocês pensam assim, nossa, a panela é pequena pra tanta coisa. O legal é assim. É mesmo, Guto? É, pra que pareça, os preparos, eles fiquem à mostra, né? Farto. Eles ficam visíveis, né? Farto, farto mesmo. Gostei, Guto. É legal que fique assim por isso, né? Agora, Guto, por acaso, o pessoal não gosta de um dos frutos do mar que colocou. É só tirar, né? Não tem nenhum que seja essencial. Isso. Se tirar, acabou a feijoada. É, não fica a seu gosto, né? Exemplo, né? Uma feijoada, um preparo desse com frutos do mar, é legal manter o camarão, né? Isso vai agradar bem as pessoas. Tem um efeito visual também, além do sabor. O mexe de leão eu acho importantíssimo, porque ele dá um visual muito bonito e mantém assim um sabor agradável, né? Legal. É muito bacana manter, né? Você acha que dá pra combinar mais de um peixe? Não entendi. Dá pra combinar mais de um peixe? De uma espécie de peixe? Mais de um peixe? É, porque a gente colocou aí o cação. Olha, a tilápia fica muito boa. Aí você vê só o cozimento, se é um demora mais ou menos, aí você põe aquele que demora mais primeiro, mais consistente, o que cozinha mais rápido depois, né? Legal. Oi, Edu, que bacana. Bonito ali, hein? Camarãozão, hein, Guto? Camarãozão, hein? Pô, tô no The Chef. Aí, ó. Ô, Denis, camarãozão, hein, Denis? Só, camarãozãozão. E, ó, lembra que eu te expliquei do mexilhão macho e fêmea, ó? Aham. Essa aqui é fêmea, ó. Tô vendo, tô vendo. A mais laranja, já aprendi, a mais laranjinha. A mais funchuda, é. A que eu acho mais bonita é a fêmea, não vou esquecer. É, e pelo que você experimentou, mais gostosa também. Mais gostosa. Tem mais sabor. Ó, agora a gente vai finalizar. Eu tô impressionado, ó, Guto, assim, sempre você faz os pratos, eu não tenho o que falar, só elogio, né? Mas é o seguinte, hoje tá me surpreendendo, porque aqui, ó, eu tô pessoal de casa, e eu tô recebendo as mensagens pelo que o Denis tá me falando, um, a variedade e o quanto os pratos ficaram bonitos. Ó, esse daqui, você que não acompanhou, mas que viu, segundo a Roberta, segundo eu mesmo, não tem sabor de alho, apesar de ter muito alho. Já fez o arroz. Aqui, a feijoada de frutos do mar. Sim. E pelo calor aqui... Vocês vão cozinhar todos. Vão cozinhar todos. A gente vai entrar com o leite de coco agora e o coentro. Então, vamos usar um pouco de coentro. Ó, coentro. Sempre coloca harmonizando pra ficar bem bonitinho, né? E o curso que você vai dar, você vai ensinar tudo isso também? Todas as técnicas, preparações, tudo ao vivo. Todos os alunos vão preparar as receitas por igual, todo mundo junto, fazendo as receitas. Ninguém vai ficar sem fazer, né? Parece que não vai caber, né? É, parece, mas vai. Ó, leite de coco agora, por cima. Nossa, Guto, você tá de brincadeira. Olha essa imagem. Não, é sério. De imagem de frutos do mar. Não, é sério. Muito prato, meu. Ó, você que tá acompanhando a gente, tem pra todos os gostos. Essa é a feijoada do mar. Posso, como eu prometi, mostrar a feijoada, trazer aqui pra mostrar a feijoada com feijão vermelho? Pode, lógico. Vou pegar aqui, ó. Com feijão branco, combinou demais, né, Guto? Se eu soubesse, tinha feito já. Não, e a Rô tá fazendo isso, ó. Tem a do feijoada. Acho que é melhor pegar só o prato, né? Temos aqui a feijoada com o feijão vermelho e com o feijão branco. Ah, a única coisa que tem de diferente dessa pra essa são... As sementinhas ali, a gente vai colocar na finalização. Vai colocar depois? Ah, tá ali. Ah, então tá. Então estão idênticas, só muda o feijão mesmo, Guto? Só o feijão. Legal.